Ricardo Franco, relativamente a esta situação, a este chumbo, considera que trata-se de uma espécie de, entre aspas, represália política? Aliás, eu penso que não há outra leitura que se possa fazer, mas Chico, e mais concretamente o Porto da Cruz e o Santa Serra, foram, portanto, populações e localidades afetadas de uma forma intensa por uma intempérie no mês de novembro, já decorreram alguns meses sob essa situação, cerca de quatro meses, da parte do Governo Regional não houve, portanto, uma palavra, um gesto solidário para como a Chico, de modo a nos atribuir meios, formas específicas para que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, e as Juntas de Freguesia neste caso, pudessem, no terreno, dar resposta às situações mais prementes, para nós, de facto, é incompreensível, como referenciou aqui o Avelino Conceição, que uma proposta feita na Assembleia Legislativa Regional, que visava, naturalmente, dotar o Município, ou o Governo Regional, de meios financeiros para acudir a esta situação, tenha sido votado contra, com a agravante, imagine-se, de os próprios deputados do PSD, eleitos pelas populações de Machico, inclusivamente um que é natural aqui do Porto da Cruz, tenha votado contra a sua população, contra a sua localidade, apenas por uma berra partidária, que é aquilo que está a acontecer. Portanto, nós não podemos aceitar este tipo de atitude por parte dos governantes, dos deputados, que são pagos pela população, para defender os interesses do povo, não os interesses partidários do PSD. Estava à espera deste tipo de situação desde o primeiro instante que fui eleito? Não estava, portanto, não estava, que numa descostumada de posse, eu referenciei que eu estava, portanto, com o objetivo de ter uma relação institucional correta, com o governo regional, de respeito mútuo, era isto que eu aguardava da parte do Governo, que houvesse um respeito mútuo, e neste caso do Porto da Cruz, o respeito se transfigurasse em solidariedade, porque em 2010, e nunca é demais recordar, foi um governo socialista que veio prestar solidariedade à Madeira, ao doutor Alberto João Jardim, sem ele pedir sequer. Portanto, o primeiro-ministro predispôs-se logo a vir cá e estender a sua mão solidária para com a população da Madeira. Era isso que Machique pretendia do governo regional, porque afinal a entidade máxima da Madeira é o governo regional, é o governo regional que nos tem de dar ajuda e de acudir em situações de dificuldade e de catástrofe, como aconteceu. Portanto, eu queria também dizer o seguinte, que referir a hipocrisia do PSD neste processo, em termos autárquicos, nas assembleias municipais e na Câmara, quando o PSD acusa o executivo camarário de falar muito, de reclamar muito, ora, isto é uma hipocrisia tremenda, nós reclamamos porque não temos meios, não conseguimos fazer obra física, sem meios financeiros, é impossível. O governo regional sabe disso mais do que ninguém. Portanto, esta hipocrisia do PSD de, por um lado, reclamar, por um lado, dizer mal da Câmara porque reclama, porque não tem meios e que não fazemos nada, não fazemos nada porque não temos dinheiro, isso é a verdade. Portanto, do outro lado, devemos o PSD ter a atitude, ou seja, a constituir uma antítese de si próprio, que é dificultar ao máximo todos os meios que poderiam ser afetos a mais chique para corresponder a esta situação.